Ei, você gosta de Shantae? Você acha Pirate's Curse o seu favorito e acha que os jogos seguintes foram um pouco decepcionantes? Pois é, esse jogo é pra você, com certeza, definitivamente. E tem uma abertura melhor do que Seven Sirens, apesar de Seven Sirens ter uma abertura feita pelo Estúdio Trigger, o que é sinceramente meio que incrível. Tipo, Shantae basicamente sempre tinha sido meio que inspirado por Wonder Boy e etc, mas aqui está a franquia original meio que aparecendo com um suplex do nada em cima da franquia. E olha, eu sei, não é necessário ficar comparando os dois jogos e etc, mas é meio que impossível. Tipo, isso aqui é uma diferença de qualidade tão grande entre Seven Sirens e esse jogo que foram lançados meio que em épocas similares, que é basicamente o meme de Shad vs. Virgem. O que... pois é, né? Esse jogo eu acho que originalmente não era nem pra ser explicitamente atrelado à franquia Wonder Boy, tanto que se chama Monster Boy in the Cursed Kingdom, mas eles arrumaram as coisas e deixaram tudo correto e etc, e tem muitas referências explícitas aqui, mas é isso, basicamente. E o estilo gráfico do jogo é realmente bom. Tem um pouquinho de ar, de Flash e MapleStory aqui. Tem um pouquinho disso, eu não posso negar, mas funciona bem melhor quando você está jogando do que qualquer outra coisa. Mas, sim, sem dúvida alguma, aquele era o seu tio. Eu acredito que você não se parece nem um pouco com ele, mas tudo bem. A propósito, isso aqui é simplesmente... As músicas basicamente dizem tudo aqui. Temos remixes excelentes aqui já desde o início. Tipo, olha só pra isso, olha só pra esse princípio aqui, começando exatamente da mesma maneira que Wonder Boy 3 começa. A propósito, eu me pergunto, já existe algum tipo de mod de conversão pra Turma da Mônica pra isso aqui? Porque eu acho que é meio inevitável que isso aconteça. Mas, yeah, o irmão do Jin se transformou num dragão porque, yeah, isso... Nós estamos na franquia Wonder Boy, isso não é super incomum. E sim, ele estava voando no barril. Eu acho que ele viu o Donkey Kong e se inspirou nisso. Ah, de Nectar Real, especificamente. Sua rainha é uma abelha, por acaso? Ok, beleza, vamos em frente. Eu me lembro que, tipo, tem uma quantidade razoável de diálogo nesse jogo. Isso aqui não é simplesmente gameplay sempre para sempre aqui. Mas, yeah, pra falar a verdade, eu nem tenho certeza se eu estava realmente correto sobre... Oh, yeah, você pode simplesmente flutuar aqui por cima da água. Diferente do que acontece em Wonder Boy 3... Peraí, pra falar a verdade, era um Wonder Boy 3... Tanto faz. Tanto faz. Sim, você pode atacar abaixado, mas você não pode andar agachado como o Link faria. Mas, yeah, isso aqui é simplesmente um Metroidvania inteiro de design excelente. E a única coisa que eu me lembro aqui é que, tipo, fora as partes eminentemente excelentes, tem um segredo específico que é super obscuro de se obter. Eu esqueci completamente como conseguir isso, mas, sei lá, Eu vou simplesmente dar uma procurada mais tarde e, yeah... Mas eu me pergunto, tipo, eu realmente me lembro disso aqui ter algum problema em termos de não ter o copyright do jogo e eles terem distanciado isso a princípio. Mas isso provavelmente significa que a gente teria músicas diferentes. E agora eu tô curioso. Se realmente houve esse estágio no desenvolvimento do jogo, que tipo de música a gente teve aqui? Se bem que, pra falar a verdade, pode ser que ainda estivesse na fase placeholder de músicas, então, yeah, é isso. Mas, tipo, o gameplay aqui, ele funciona realmente bem. Tipo, imediatamente você começa a apertar botões e percebe que isso funciona super bem. Ou, e você não pode descer pra aqui simplesmente apertando pra baixo, pular, nem nada. Realmente parece com o tipo de coisa que você deveria fazer, mas nada disso. Mas, é, fique sempre prestando muita atenção em tudo aqui. Caso contrário, você vai perder um monte de segredos. Isso não vai ser exatamente a coisa mais ideal do mundo. Sim, ignorando completamente aquela... Oh, botas de chumbo. Perfeito. Literalmente, ahn... Ok. Tutorial de equipamento. É realmente simples trocar e, yeah, você fica realmente lento, etc. Mas, agora a gente já pode explorar aqui debaixo d'água. Deu uma bolha a propósito. Peraí. Oh, eu tinha esquecido completamente que... Você tinha... Que respirar aqui. Ok, tudo bem, mas... Definitivamente, um momento Ocarina of Time aqui, mas tipo... O jogo já... Oh! Ah! Já te... Oh! Eu esqueci completamente. Eu tenho que ficar saltitando ali repetidamente. Funciona exatamente da mesma maneira que deveria. O que essa coloca tem a dizer? Use essa pauta certo. Ok. Tá, muito bem. Eu sei que existe pulo duplo e etc nesse jogo. E como vocês puderam ver, graças ao meu save 100% ali, o jogo não é particularmente o mais longo do mundo, mas tipo, 15 horas pra fazer 100%, um pouquinho mais, na verdade. É definitivamente uma quantidade mais do que razoável de gameplay pro Metroidvania. E agora nós temos um escudo que reflete bolas de fogo, que é legal. Ahn... Oh! Simplesmente já está automaticamente equipado aqui. E é... O jeito que eles implementaram os equipamentos aqui também foi muito bom. Esse jogo é simplesmente... Simplesmente ótimo. Eu sei que tem alguns momentos que eu achei irritante numa área específica do jogo que a gente vai encontrar. Ah, eu tenho que apertar... Simplesmente apertar Start não é suficiente. Propósito 1, não lembro o que acontece se você perder todo o seu oxigênio. Eu acho que provavelmente deve ser um negócio de você simplesmente começar a levar dano constante, mas eu tenho certeza. Hum... Esse ataque aqui, será que ele faz mais ou menos dano? Eu não tenho a menor ideia. Mas, enfim... Mas, enfim... Nós temos uma criatura aqui do jogo... Ahn... Dos jogos do... Wonder Boy que eu nunca joguei. O que, sem dúvida alguma, eu não sabia se era uma referência ou não. Mas, ahn... Yeah. Não. Ele simplesmente é o que ele é. Ele é um pepelogu, que definitivamente é um nome. Hum... Eu acho que... Eu deveria provavelmente dar uma ajustada nos volumes aqui a propósito. Oh! Isso aqui é um tutorial. Iaii, escudo para repelir fogo. Ainda bem que a gente tem. Ha! Ok, então aquilo tudo era simplesmente obrigatório para seguir em frente. O que é uma bela maneira de tutorializar aqui e forçar você a explorar. Tipo, aquilo era obrigatório, mas eles conseguiram dar um jeito de transformar isso aqui numa exploração. Ok. Yeah, sempre preste atenção nos negócios aqui. Tipo, a quantidade de ouro que você tem aqui é algo importante. Ok, eu posso ter abaixado o volume um pouquinho demais. Mas nunca dá para você realmente ter certeza se você abaixa o volume demais ou não. A propósito, lembra quando eu tinha falado sobre se existia um mod de conversão para a Turma da Mônica desse jogo? Tipo, o tio do Jin aqui imediatamente já é meio parecido com o Capitão Feio. Então, isso já dá uma auxiliada. Se bem que ele é muito mais baixinho e etc. Ok. Valeu pelo presente. O que isso faz mesmo? Yeah. Trofa mágica de fogo. Oh, sim! Tem parte do estilo gráfico desse jogo que definitivamente foi um pouco baseado em MapleStory. Yeah, feitiço de fogo. Ok. Yeah, e basicamente você pode encontrar mais por aí. Encontrar uma moça com cabelo verde. Encontrar ela em breve. Ok. Isto é uma referência a Monster World 4, naturalmente. Eu não tenho nem certeza qual é o título daquele jogo. Meu, a franquia Wonderboy é uma bagunça em termos de títulos. Honestamente, é meio que impressionante que... Meio que objetivamente seja uma bagunça maior do que, sei lá, algo como Kingdom Hearts. Que tem títulos mais absurdos. Mas, tudo bem. Tanto faz. Não importa aqui no momento. Deixa eu acabar com essa piranha. Mas, uma coisa que eu tenho a dizer aqui sobre esse jogo é que eu me lembro de, tipo... Precisar ficar farmando coisas... Ser basicamente algo minimizado aqui. Você não precisa se preocupar muito com isso, mas você precisa se preocupar um pouco. Sem dúvida alguma, melhor do que o Wonderboy 3. Não, pra falar a verdade, o Wonderboy 2, agora que eu tô pensando, também não tinha muito de farmar. Especialmente considerando que você provavelmente morreria na maior parte do tempo. Você ficasse farmando. Ok. Eu consegui uma partitura perdida. Sinceramente, eu não me lembro se essas partituras perdidas são algo que só faz você adquirir músicas pra tocar. Ou se isso é algo que vai dar algo mais concreto. Pode ser o caso de você conseguir músicas e dinheiro junto, mas eu não tenho certeza alguma sobre isso. Mas, yeah. Vamos seguir aqui em frente. Realmente, eu esqueci que tinha tanto gameplay suficiente normal aqui no início do jogo. Naturalmente, vocês vão entender o que eu queria dizer sobre... Ok. Ei, ei, ei. Eu tô vendo aquilo ali no fundo. Ok. Hum... Acho que utilizar as botas será necessário, mas sei lá. Algo me disse... Pera aí. Dá pra você marcar... Não. Não dá pra você colocar marcações. Isso é inconveniente. Yeah, yeah. Ok. Não dá pra gente chegar ali atrás no momento. Mas eu definitivamente vou precisar me lembrar da existência daquilo no futuro. Porque, yeah. O jogo exige que você retorne bastante a locais que você já explorou pra encontrar coisas. Ok. Ok. O que isso fez? Ahá! Perfeito. Oh! Eu tinha esquecido completamente que você é que cava pra cima. A propósito. Isso é conveniente. Hum... Ok. Você só pode saltar fora de escadas. Isso é importante se lembrar. E eu já tô sem as minhas chamas, mas quer saber se essa piranha me der? Não? Ok. Talvez aquele caranguejo pode me dar mais umas chamas, então... Quer saber? Tenho utilizado... Ok. Sim. Tipo... O jogo te dá exatamente o que você precisa em alguns momentos. É meio que um sistema Zelda, ligeiramente, aqui. Bom, é claro que você seria lembrado de Zelda, considerando que... Oh, espera um instante. Hum... O que acontece se eu equipar as botas de chumbo ali? Isso parece algo que pode funcionar realmente bem para mim. Ok. Beleza. Um monte de moedas. Oh! Isso aqui vai fazer a gente retornar. Eu quase não tinha percebido aquela mola, mas tudo bem. Volta de chumbo! Oh! Simplesmente não tem nada ali. Ou será que tem? Tem. Ah! Eu estou tão decepcionado neste momento. Mas valeu a pena esperar. O jogo... Oh! Olha só! Sabia que tinha alguma coisa extra para se explorar ali. Oh! Vocês perceberam ali? O caranguejo voltou. Aqui mesmo a gente está na mesma tela. Isso aqui tem umas regras mais interessantes de respawn do que você possa imediatamente acreditar. Ok. Eu acho que ali é simplesmente pen raso e pronto. E isso provavelmente significa que a gente poderia andar para lá normalmente se isso aqui fosse um jogo 3D. Mas não é, então naturalmente não. Ok. Com isso feito, vamos agora... Espera aí. Eu acho que... Hum! Eu estou curioso. Oh! Eu estou curioso. Será que aqui em cima tem ouro no ar? Não. Sem ouro no ar. Mas aqui embaixo nós temos... Oh! Oh! Isso aqui já imediatamente parece um pouquinho interessante. Ok. Tem um segmento aqui. Uh! Oh! Oh, meu Deus! O que foi aquele bug? Eu acabei de fazer um bug. Ok. Eu vou procurar na internet o que foi aquele bug. Como fazê-lo e etc. Porque eu gostaria de dar uma quebrada no jogo com aquilo. Aham! Oh! Ok. Saco de dinheiro. Acho que eu consegui 30 de dinheiro com aquilo, mas eu não tenho muita certeza. Mas eu não sei o que houve com aquele bug. Eu apertei... Acidental. Ok. Eu acho que eu sei o que houve com aquele bug. Oh! Isso deixou os inimigos tontos. Eu tinha esquecido. Acho que eu basicamente... Eu sinceramente não sei o que eu fiz ali é um mistério para todos, mas foi incrível aquele grande yeet que aconteceu ali. Eu vou ter que procurar isso na internet. Isso se eu não acidentalmente acabei descobrindo uma técnica secreta de speedrun que ninguém entendeu até agora. Ah, ok. Legal. As bolas de fogo, sem dúvida alguma, mas... Oh, eu literalmente preciso das bolas de fogo, mas... Sempre salte em lugares suspeitos. Ah, eu vou simplesmente continuar por aqui. Eu não vou fazer coisa nenhuma, porque não dá para fazer nada. Ok, então. Deixa eu simplesmente comprar isso aqui. Isso só custa duas moedas. Não tem problema algum. Oh, duas moedas para um. Especificamente. Ok. Eu acho meio esquisito o jogo vender aquilo individualmente, ao invés de, sei lá, vender o máximo tudo de uma vez, mas... Eu me lembro disso aqui ser completamente equilibrado, então... Não é tão esquisito no fim das contas, mas... Yeah, bom saber que você pode atordoar inimigos, mas você tem que estar bem próximo deles. Oh, e ele fica bravo. E fica rápido ali. Então... Oh, oh. Aquilo foi um erro. Peraí. Ah, pensei que isso fosse... Aumentar a quantidade de corações que você tinha, ao invés de simplesmente... Oh, oh. Será que eu posso chegar ali em cima? Hum... Sim, eu posso. Yeah, eu tenho que me lembrar que isso só... Aquilo faz você subir lá no alto. E eu provavelmente posso utilizar isso aqui para quebrar a sequência em algum momento. Hum, ok. Ok, eu vou ter isso em mente. Uh! Ok. Peraí. Qual lugar aqui faz a gente seguir em frente? Aqui em cima faz você seguir em frente, obviamente. Ok. Eu não tinha certeza... Hum, aquela plataforma está brilhando. Plataformas brilhantes são plataformas suspeitas. Se existem plataformas brilhantes que não são suspeitas em algum jogo, eu não sei se eu realmente... Ok. Ahn... Algo me diz que utilizar as botas por aqui não é exatamente a melhor ideia do mundo. O que você deve fazer, na verdade, simplesmente, tirar e depois colocar de volta. Porque naturalmente isso faz parte do gameplay. Ok. Para onde é que a gente... Oh, oh, oh. Um baú mais especial do que o de costume. Ei! Um coração inteiro. Ok. Beleza. Recompensado pela exploração. Ok. Agora com isso... Ah, parece que, tipo, isso aqui é uma extensão bem grande de lugares. Muito maior do que eu imaginaria. Ok. Beleza. A gente conseguiu uma recompensa, mas eu estou curioso sobre isso aqui. Oh, eu acho que a gente vai conseguir uma recompensa ao fim disso aqui. Oh, não, não, não. É simplesmente um negócio que você precisa para seguir em frente. Hospital ou vende elixires, que são realmente úteis, obviamente. Mas eu acho que eles deixam o jogo fácil demais. Eu, sinceramente, não tenho certeza. Mas ok, mais monstros estão aparecendo e ele definitivamente está enlouquecido. Mas como pode ser? Os olhos dele não estão vermelhos ou gigantes e espirais, nem nada. Propósito. O tema dele, sem dúvida alguma, é um dos temas de todos os tempos. Não é exatamente a coisa mais inspirada do mundo. Propósito. Ele está 200% bêbado. Ok, isso é o néctar que ele está bebendo e provavelmente causa... Ok, tudo bem, eu compreendo. É néctar real. Absolutamente não é bebida. Shhh. Conteúdo alcoólico zero. Bom, considerando que é néctar, conteúdo alcoólico definitivo, porque não tem como isso não estar fermentado dentro de um barril, mas tanto faz. Viu só? É comparável a Shantei. Tem um polvo relevante na história. Relevantemente irrelevante. Momento Kamek, a propósito. Bem, peraí, isso não é um polvo. Isso é definitivamente uma lula. O formato... Uou! O formato da cabeça está completamente errado, meu amigo. Eu sei, um erro comum, definitivamente, mas ele costumava ser um polvo. Ok, eu estou meio que levando uma surra. Eu estou levando uma ligeira surra. Só que quer saber, eu deveria utilizar magias. É por isso que o jogo... Off! É por isso que o jogo deu poção pra gente. Então, e é, tudo bem. Está dando inimigos pra gente. Assim a gente já acaba logo com um dos tentáculos. E o resto se torna completamente mais fácil. Meu, até ela treme de uma maneira bem mais violenta do que eu me lembrava aqui. A ponto de te deixar um pouquinho desorientado. Tipo, eu costumo não... Ok. Eu especifica... Ok. Essa gente tinha parado de atacar ali por um tempo, mas... Tudo bem. Propósito, eu já mencionei que... Esse jogo tem músicas incríveis. Porque definitivamente, com certeza, tem. E agora... Transformado em porco. E agora... A gente não tem mais os ataques que a gente teria. E é legal que o jogo te dá uma oportun... Uma oportunidade de jogar com a forma humana padrão aqui. Com a espada e o escudo. E ver que você é realmente poderoso com isso. E forma de porco. Imediatamente bem pior com esses mini bracinhos. E... Gordo demais pra utilizar armadura e equipamentos. E não consegue segurar uma espada. Se bem que pra falar a verdade, eu acho que... Bom... Teria que ter uma adaptação. Tem... Tem maneiras melhores de fazer isso. A propósito, imediatamente, no escudo... O que é isso? Um jogo da Falcon? A propósito, o grande poder aqui do porco... É simplesmente farejar coisas. Isso permite que você encontre... Segredos por aí. E você tem uma bundada que... Acredito que é a sua maneira principal... De atacar aqui com o porco. E faz você chegar em lugares mais altos aqui. Mas você... Não consegue nadar. O que basicamente significa que você está com... As botas de chumbo... Aqui imediatamente. Isso sequer pode ser... Útil para... Ficar debaixo d'água. Eu não tenho nem certeza. Ok. Gota irindicente. Eu sinceramente... Nem me lembro qual é o propósito dela. Mas tudo bem. Oh! Você sobe um pouquinho com isso aqui. Oh! Isso é bom de se saber definitivamente. Para a bela animação de ficar agachado ali. Ok. Uma coisa importante. É sempre ficar farejando por aí. Porque isso indica... Segredos que você pode encontrar por aí. Oh! Peraí! A magia ainda... É algo que a gente tem aqui. Eu acho que aquela gosma vai reaparecer rapidamente. Ok. Aquela gosma vai reaparecer. Mas não rapidamente. Ainda bem que a capacidade de utilizar magias não é algo que fica muito alterado ali. Propósito, como vocês podem perceber... Oh! Tem um ponto de interrogação ali. Tem um ponto de interrogação ali. E aquele ponto de interrogação vai me assombrar por uma quantidade de tempo... Grande, se eu não me engano. Porque eu acho que, tipo... Só depois de, sei lá, umas 10 horas eu vou conseguir chegar ali. Enfim, tanto faz. A música de esgoto desse lugar aqui tem um tremendo... Ué! Do ar de Mishiru e Amane aqui. E, honestamente, eu não ficaria surpreso se isso fosse uma música dela. Mas, sei lá, eu sinto que... Ah, quer saber? A possibilidade definitivamente existe. Quer saber? O ataquinho ridículo do porco aqui é bem mais fácil do que parece. Ok. Ok, jogo. Ah, qual é? Vamos lá, ratinho. Ah! Oh, quer saber? Isso é perfeito. Oh! Eu simplesmente podia ir pra lá. E é, eu não tenho a chave. Eu não tenho a chave. Não tinha como isso dar muito certo, mas... Ok. Eis aí uma técnica de movimento legal. Tipo, esse jogo é cheio de técnicas de movimento desse tipo. Ah, você não pode fazer aquele salto. Mas se você der abundada no ar, você flutua um pouquinho. Então, você pode fazer um pouco daquilo... Você pode flutuar um pouquinho mais longe ali e dar uma avançada extra. É, sei lá, bem o tipo de coisa que você consegue fazer em Metroid nesse aspecto. Olha, qualquer coisa que me lembra de Metroid é positivo. Oh, 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 oh! Ok. Chave verde do esgoto. Super legal. Mas eu não sei se tem uma maneira de eu retornar pra lá. Quer saber? Eu acho que eu posso ter matado a maneira de eu retornar pra lá. Ok. Eu certamente deveria ter pensado nisso se eu me lembrasse. Mas eu não me lembro... Oh, deixa pra lá. Será que isso é simplesmente o caminho de você seguir em frente? Eu não me lembro. Oh. Oh, oh. Oh, trufa. É, qual é? Eu sei que você é uma trufa. Yeah! Isso vai me dar mais... Fogo? Sim! Imediatamente dobrado. Isso imediatamente leva a gente até o máximo aqui. O que é ótimo. É fantástico. É excelente. Ok, beleza. Por propósito, uma coisa que eu vagamente me lembro é que os saves aqui não são exatamente os mais abundantes do mundo. Então, tenha cuidado. Apesar de, tipo, o jogo ter autosave. Mas, é, tenha cuidado com esse tipo de coisa. Aquela foi uma travadinha esquisita que aconteceu ali, mas... E, a propósito, esse jogo tem taxas de quadros arbitrárias. Peraí. Ah, não. Acho que você só tem um autosave. Deixa... Deixa pra lá. Eu vagamente me lembro de ter uma maneira de você salvar arbitrariamente, mas... Eu provavelmente estou enganado quanto a isso. Considerando que está ocorrendo, mas... Tudo bem. Oh, você gruta automaticamente nas escadas? Ok. Está aí algo que, honestamente, me surpreende que não acontece em Mega Man. Eu não sei se isso seria algo bom ou ruim em Mega Man. Alguém deveria fazer um fangame de Mega Man, onde ele se agarra automaticamente em escadas, só pra ver se isso vai ter algum resultado ou não. Mas, eu... O level design desse jogo, em basicamente todo santo momento, é de uma qualidade tão boa. Oh, espera um instante. Ok. Pensei que isso aqui fosse um pouquinho mais complexo do que o jogo tinha dado a entender. Ok. O que eu ganho aqui? Oh, fantasma! Ok. Eu, sinceramente, não me lembro qual é daquele fantasma. Oh. Ok. Ele sobe... E ele vai pra direita. O que isso significa? Tá aí uma boa pergunta. Ok. Ainda bem que o nível do esgoto, convenientemente, já sobe aqui, quando aquela alavanca é apertada. Qual seria o propósito de tudo isso, de um ponto de vista prático? Algo que não importa, definitivamente. E é, eu posso retornar aqui a partir do esgoto, mas não nesse momento. A hora, definitivamente, não é agora. Oh, peraí! Oh! Eu quero... Essa moeda. Ah! Mas elas são importantes. Novamente. Existirá algum momento que vai exigir que eu fique farmando no futuro. Então, é exatamente por isso que eu tô tão incomodado com isso. Meu, eu vivo esquecendo completamente que o Zeke é parte do jogo, considerando que ele só aparece nas cenas. Oh! E aí, ele não reconhece o geninho. Ah, eu acho que o Zeke poderia utilizar a arma... Ah, com esses bracinhos ele não conseguiria aguentar o peso, provavelmente. Mas, tudo bem. Sugerindo... Como o jogo de Wonderboy, é claro que tem um labirinto por aqui. Felizmente, dá pra gente literalmente farejar o caminho aqui. Meio que cedo pra isso acontecer, mas... Oh! Isso aqui é literalmente um remake do começo ali. Realmente, meio que me surpreende que, apesar do jogo literalmente estar reutilizando o level design aqui neste momento... Não parece... Ai! Não parece, tipo, algo super ruim. Tipo, isso aqui é literalmente um remake do início do Wonderboy 3. Só, naturalmente, não tem a música excelente que sempre toca lá. Ah, ok. Eu posso comprar uma poção e recuperar a vida, mas não, 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 não. Deixa a gente simplesmente seguir em frente aqui com muita calma... Uou! Ok. Como lidar com este chefe aqui mesmo? Oh! Yeah, dessa maneira. O que eu tava pensando? Exatamente. Eu não sei. Tipo, obviamente, ficar dando ground pounds aqui não seria algo inteligente de se fazer. Então, yeah, não faça. Simplesmente, ataque um monte de vezes... Oh! Isso foi burrice. Ataque um monte de vezes e as gosmas que existem aqui só existem pra fazer a gente conseguir recuperar o fogo. E esse cavaleiro é pesadão. Então, ele não exatamente consegue pular muito. Isso é ótimo. Ok. Você só consegue realmente atacar três vezes por ciclo. Oh! E as bondades fazem as gosmas caírem. Ok. Realmente fácil e simples. Ah! Meu, desperdicei quatro coisas ali. Isso não foi bom. Quer dizer, eu posso simplesmente utilizar o ataque comum ali, mas atacar de longe é melhor. Se não, o jogo não ia simplesmente dar uma recuperação de itens tão simples pra gente. Ah, dá pra... Ok. Vai continuar por aqui. Ah, o jeito que ele se mexe, pra falar a verdade, é bem fixo. Agora que eu tô pensando... Meu, o que houve com esse cara? Simplesmente, ele ficou estatelado ali na parede. A proposta, por que raios tem tantos esqueletos no esgotos? Tipo, isso aqui não é Dark Souls pra ter tantos esqueletos. Isso aqui era tipo catacumbas, originalmente. Quer saber? Tanto faz. Oh! Aquele fantasma fazendo a gente dar uma volta ao mundo inteiro aqui, mas... Oh, oh, oh! Tudo está completamente liberado. E eu acho que com isso eu finalmente vou poder enfrentá-lo. Haha! Oh! Ele se transforma no baú. E... Ok. Meu, isso é algo que provavelmente seria realmente fácil de você ignorar, não é verdade? Ok, quer saber? Tanto faz. Eu sinto que eu perdi alguma coisa, mas eu não perdi nada. Olha, o save é simplesmente autosave, mas tudo bem. O importante é entrar nessa porta. E assim a gente chega na... Oh! E assim a gente entra numa outra porta. E assim a gente chega na vila. Ok, quer saber? Eu vou simplesmente calar minha boca, porque eu não me lembro de como fazer isso aqui. Você pode utilizar fogo pra... Ah, queimar cordas também. Pera aí um instante. Isso é suspeito. Ok. Meio que achava que, sei lá, tivesse um caminho ali que eu pudesse tomar. Oh, 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 oh. Hmm. Tá aí... Ah, qual é? Tá aí algo que me deixa curioso. Ok, eu vou ter que me lembrar no futuro sobre aquele buraco. Ok, o jogo marca um caminho ali. Isso já deve ser suficientemente bom pra me lembrar. Oh, pera aí. Isso aqui é um quebra-cabeça? Quer saber? Eu acho que não dá pra você simplesmente... Não, não dá. Uou! Ok. Uma gosma real acontece quando você deixa gosmas suficientes se fundirem ali. Ah, você tem alguma coisa específica ou derrotá-la? Eu não tenho certeza. Ah! O jogo desse jogo é bom. Ok, Vila Lúpia está bem ali em cima. Todo mundo está ansioso pra te ver. Super legal. Eu estou ansioso pra comprar mais equipamentos. Ok? Porcos são proibidos por aqui. Ah, mas infelizmente não fica a silhueta perfeita. Ratos são bem-vindos ali a propósito. E agora nós chegamos aqui na Vila. Eu me lembro desse lugar aqui ser bem grande. Uau! Imediatamente atacado. Todo mundo está dando risada agora. Oh, meu Deus. O que é a Feligma? Ok, vai de prisão por ajudar Tio, só que não é verdade e etc. Como assim por que estão aqui? Ainda bem que tem razoabilidade aqui, ao invés de entrar naquele trope cansado de... Ah, você tem que provar que você não fez o crime que dizem que cometeu e você vai ser perseguido o jogo inteiro. E isso só vai ser resolvido no final, porque... Ah, mas definitivamente não é a primeira maldição, etc, etc. Pegue os MacGuffins. Eles são necessários e dele é uma alma corajosa o suficiente. Você sabe disso, porque ele tem cabelo azul e porte parecido com os Wonder Boys dos tempos passados. Ok, vá para a floresta. Ok, vá para a floresta. Boa sorte. Honestamente, o Jim consegue fazer muita coisa simplesmente com aquela bondada, mas... Sim. Ok, procura coisas e eu absolutamente vou explorar esse lugar. Ahn... Vilarejo de Lúpia é um lugar que não é pequeno. Oh, sim. A propósito, eu tenho que ficar pulando o tempo inteiro. Ei, olha. Todos os Wonder Boys do passado. Eu sinto muito... Mas eles não deixaram o espaço para mais um aqui. Ahn... Eu sinto muito. Esse lugar vai ter que ser renovado aqui para colocar o... Ahn... Provavelmente deve ter espaço do outro lado. Ahn... Eu não me lembro. Ir para o castelo aqui... Yeah. Provavelmente a gente só tem que fazer isso quando a gente chegar perto do fim do jogo. Honestamente, eu não me lembro. Recentemente, em jogos... Ahn... Castelos do rei costumam ser acessados... Ahn... Bem cedo. Para falar a verdade, eu nem deveria dizer isso. Você chega no castelo da Zelda cedo, em Ocarina of Time. Então... Tudo bem. Ahn... Eles sabiam o que eles queriam fazer quando traduziram aquilo com o Feligma. Ahn... Ahn... Ok... Tá... Tudo... Tudo bem. Ahn... Ok... Falado, às vezes, com o mesmo NPC, não faz particularmente nada. Oh, yeah, yeah. Lembre-se de ficar saltando. É extremamente importante. Ok... Oh! Ele provavelmente é quem aceita as músicas aqui. Ok... Muito obrigado pela ajuda. Falta um 20. Oh... Ok... Eu acho que você ganha uma recompensa notável depois de você conseguir literalmente tudo. Ok... Ok... Eu compreendo. Ahn... Cogumelos gigantes? Num jogo desse... Num jogo desses... Impossível. Oh! Sim! Tem... Tem teleportes aqui. Os portais são teleportes. Lembre-se disso. É importante. Dentro do moinho... Ok... Eu acho que tem... Eu não me lembro se tem algo importante aqui que a gente imediatamente pode... Ahn... Coletar segredos, baús, etc. Eu... Eu não sei. Ha! Ok... Parou de girar. Ahn... Se eu tivesse uma música específica e uma Ucarina, eu podia resolver isso imediatamente. Ok... A escada foi derrubada. Mas... Dá pra explorar um pouco enquanto isso... Honestamente... Isso... Isso aqui... Parece... Ahn... Bem fácil de se resolver. Considerando que tem elevadores funcionando perfeitamente bem, mas... Ahn... Tudo ok. Peraí... Será que eu posso... Ahn... Eles provavelmente pensaram nisso. Ahn... Eles provavelmente pensaram nisso. Ok... Sempre saia... Pulando... Por aí. E é... Porque tipo... Obviamente... Esse moinho aqui... É um pouco parecido em design com a torre do Wonder Boy 2. Tipo... Só que eles fizeram... A similaridade... Ahn... Um pouquinho mais diferente aqui. Ou... Dá pra... Dá pra subir aqui. Não muito... Mas dá pra eu subir. Infelizmente... Não dá pra ir muito longe ali. Tipo... O moinho tá preso. Ele ainda se mexe... Só... Não está muito uniforme. Ele tá... Numa situação um pouco... Oh... Ok... Agora eu... Compreendo qual que era o problema ali. Não era agilidade. Ok... É... E... Ok... Para guardar um segredo... Nada como uma boa rolha. Pois é... Aqui... É um lugar... Relevantíssimo. Onde a gente tem os... Quero a cabeça mais complicados do jogo inteiro. Ahn... Que chegou a ser absurdo. Ok... A gente pode dormir... A gente pode... Eu sinto que eu deveria comprar isso. Mas eu não vou. Vamos seguir em frente. Tipo... Gastar em equipamento de verdade. É o que é algo bom. Ou... Ok... Bracetes do Mago. Yeah... Isso... Absolutamente é algo bom. Ok... O que a gente conta aqui? Absolutamente nada. Ahn... Provavelmente quando a gente deixar de ser porco... A gente vai conseguir algo ali. Ok... A gente pode comprar feitiço de fogo. Mas eu imediatamente vou conseguir mais. Ahn... E esse é o fim da cidade. Ok... Tudo bem. Pensei que a gente pudesse fazer alguma coisa ali. Mas não. Ahn... Jin está decepcionado com isso. Ugrik começou! Que com você... Não!